Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo de hoje seja útil para você ou que pelo menos te desperte um pouco mais a curiosidade pelo assunto. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Ramana Ao realizar o Samadhi não se obtém Siddhis, poderes ocultos também? Para que os Siddhis sejam exibidos, deve haver outros indivíduos para reconhecê-los. Isso significa que não existe ginana em quem os exibe. Portanto, os Siddhis não valem a pena. A pena ginana deve ser almejada e obtida. A minha realização ajuda os outros? Sim, e é a melhor ajuda que você pode prestar aos outros. Aqueles que descobriram grandes verdades o fizeram nas profundezas tranquilas de si mesmo. Mas realmente não há outros para serem ajudados. Pois o ser realizado vê apenas o self, assim como o Ourives vê apenas o ouro enquanto o avalia em várias joias feitas deste material. Quando você se identifica com o corpo, o nome e a forma estão lá. Mas quando você transcende a consciência do corpo, os outros também desaparecem. O realizado não vê o mundo como diferente de si mesmo. Não seria melhor se os santos se misturassem com os outros? Não há outros com quem se misturar. O self é a única realidade. Eu não deveria tentar ajudar o mundo sofredor? O poder que o criou fez o mesmo com o mundo. Se ele pode cuidar de você, pode igualmente cuidar do mundo. Se Deus criou o mundo, é trabalho dele cuidar do mundo e não o seu. Não é nosso dever ser patriotas? Seu dever é ser e não será isso ou aquilo. Eu sou esse eu sou. Resume toda a verdade. O método está sintetizado em aquietse. E o que a quietude significa? Significa destruir a si mesmo. Porque todo nome e forma é a causa do problema. Eu, eu é o self. Eu sou isso e aquilo é o ego. Quando o eu é mantido apenas como eu, ele é o self. Quando sai pela tangente e diz, eu sou isso ou aquilo, eu sou tal e tal, é o ego. Quem é Deus, então? O self é Deus. Eu sou é Deus. Se Deus está à parte do self, ele tem de ser um Deus sem si mesmo. O que é absurdo. Tudo o que é necessário para realizar o self é estar quieto. O que pode ser mais fácil do que isso? Daí que o Atma Vidya, conhecimento de si mesmo, é o mais fácil de obter. Obrigado. Tchau.